Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário em design de produtos e estratégicos e sócio criativo da Atom Studios. Nessa série de vídeos que a gente está falando sobre processos de produção, a gente já discutiu algumas coisas. A gente falou sobre os tipos de materiais que a gente pode pré-classificar e a gente falou sobre os tipos de produção que a gente pode fazer. Vendo de maneira muito simples, que não existe nenhum bicho de sete cabeças para a gente começar a entender esse universo. Nesse vídeo a gente vai entrar no primeiro processo de fabricação. Sabe aquela parte plástica do interior da geladeira? Então, vem com a gente que a gente vai explicar como é que é feito aquilo e qual é o processo que é utilizado para aquilo. Não esquece de deixar o joinha, aperta o sininho, roda a vinheta. A parte interna da geladeira, aquela parte de plástico, ela é feita sob um processo que é um processo de termomoldagem, de chapas. Ou, vulgarmente, não tão vulgarmente, mas conhecido como vacunforme. O vacunforme, ele é usado muito, muito na indústria. E uma das principais características dele ser usado é que é muito barato o molde de fabricação dele. O molde, ele pode ser feito de várias formas. Ele pode ser feito com matriz de aço, ele pode ser feito de alumínio, ele pode ser feito de madeira e até mesmo de isopor. Esse molde que é feito em isopor e, na verdade, passa uma massa em cima dele e vacunforma. Não, são os produtinhos perfeitinhos, né? Com esses materiais. É muito legal ver esse processo. Esse processo é o processo, então, portanto, do vacunforme. Como é que funciona, basicamente, o vacunforme? O vacunforme, você tem a máquina de vácuo, que ela, embaixo, tem uma espécie de um aspirador. Inclusive, tem até umas mais caseiras que dá pra você fazer com o aspirador. Você usa isso pra puxar o ar. E daí você tem a parte de cima que tem a cama que é toda furadinha. Você pega essa máquina e coloca o seu molde nessa cama furadinha. Aí você pega a chapa do material que você quer utilizar. Existem algumas limitações de material que pode usar, mas vou dar o exemplo aqui do PS, do PET. Vou dar o exemplo do PET. Você pega essa chapa e coloca na parte de cima dessa máquina. Aí, com uma resistência, ela liga e aquece esse material, tornando esse material mais plástico. Ou seja, ele vai derretendo e vai descendo. Ele vai ficando quente e ele vai amolecendo. Essa base, ela sobe com um pistão, encosta nesse plástico, conforma de acordo com a matriz que eu tenho. Aí, no processo final, puxa esse ar. Quando eu puxo, eu retiro o ar e daí ele vai grudando mais no molde. O que a gente tem que prestar atenção nesse molde é que ele tem que ter ânulos de saída bacana pra poder sacar a peça depois. Ela pode ser de duas formas. Uma delas pode ser simplesmente o elevador subindo e levando a peça até a chapa. E tem algumas que você tem a chapa que desce até a peça. Mas, no princípio, é exatamente o mesmo. Processo simples. Você tem um monte de coisa que é feita nisso daí. A única questão dele é que ele vai sobrar algumas laterais, porque, afinal, você usou uma chapa inteira. Ele vai sobrar e você tem que fazer um processo de corte das sobras pra ter o seu elemento novamente. Quais são as vantagens disso? Posso fazer em qualquer quantidade, molde barato, processo simples, tá? É um molde simples de fazer, mas o elemento ele copia exatamente o molde. Então, se tiver uma regularidade, se tiver um buraquinho, alguma coisa, ele vai copiar esse molde. Outra coisa é que o material acaba sofrendo um pouco de estiramento. Ele é mais grosso embaixo do que em cima, porque eu vou esticando isso daí como se fosse um balão. Ele é muito usado, por exemplo, muito pra fazer PDV, ponto de venda. Esses backlights, algumas chapas que você vê aí de propaganda de cerveja. Tem Heineken que tem em alto relevo. A Heineken não tá pagando nenhuma promoção aqui, não, hein? Eles são feitos nesse processo. Às vezes, até a gente olha pra alguns materiais e fala Hum, isso daqui deve ser um processo também de vacunformagem, né? Por exemplo, tem alguns potes que tem em casa, né? Esses bols, esses potes. Muitas vezes, tem muita gente que acha que é vacunforme. Na verdade, isso daí é injetado. Então, dentro daquele processo de materiais, a gente pode dizer que o vacunforme vai se utilizar dos materiais o polímero e ele um termoplástico. Em relação a métodos de produção, a gente pode jogar ele na tabelinha como sendo uma conformação num estado plástico. Depois que ele sofre a conformação, a gente dá um acabamento de corte nele. Basicamente, esse é o primeiro processo que eu queria falar. O processo de vacunforme ou vacunformagem. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê like aí pra gente, que é importante pra caramba. Aperta o sininho pra receber notificação. E até a próxima! E até a próxima!